No domingo eu fui na missa cumprir minha obrigação, por não ter um livro de reza levei um baralho na mão. Eu fui trançando o baralho e rezando no coração e naquelas cartas eu cumpri o meu dever de cristão. Eu estava dentro da igreja com meu baralho elevado, não enxerguei perto de mim um sargento ajoelhado. Prestando muita atenção e me olhando admirado, daí a pouco o sargento foi dar parte para o delegado. Diz que na igreja tinha um homem fazendo um grande pecado. Com pouca demora na igreja entrou dois soldados, chegou perto e me disse logo, Meu moço, você está estimado. O doutor mandou chamar, o senhor se interrogado. Eu segui para a delegacia, a polícia me escoltando, na rua que eu passava, todo mundo me olhando, sem saber o crime que eu tinha de um baralho estar levando. E logo assim que eu fui chegando, na presença do doutor, ele foi me interrogando, me chamando de pecador. Perguntou se na igreja é lugar de jogador. Eu fui e respondi para ele, doutor, meu pensamento eu não falho. Eu fui lá pedir para Deus diminuir o meu trabalho e tornei a responder, eu vou fazer a explicação. Depois de bem explicado, o senhor me dará a razão. Verá que em todo baralho tem sincera devoção. Quando eu pego no ais que tem uma pinta somente, me lembro que existe um só Deus onipotente, que quando chamamos por ele, é certo que está presente. Quando eu pego no dois, com gosto me alembro eu, em duas tábuas de pedras, o Criador escreveu. Quando nas sarças ardentes, a Moisés apareceu. E quando eu pego no três, eu rezo com sinceridade, é que eu me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, num só Deus de verdade. E quando eu pego num quatro, quatro de paus encruzados, me lembro que com quatro cravos, que Jesus foi cravejado. Foi preso sem dever crime, morreu sem dever pecado. E um cinco me faz lembrar daquele dia de dor, das cinco chagas doídas que sofreu nosso senhor, que derramou seu sangue todo para salvar os pecador. E quando eu pego num seis, me vem na imaginação, dos seis dias da semana, na obra da criação. E em seis dias Deus fez tudo sem nada por a mão. E um sete me lembro a hora, hora triste e magoada, dos sete passos de Cristo na sua paixão sagrada, que com sete espadas de dor, a mãe de Deus foi cravada. E quando eu pego num oito, que oito pintas contém, eu me lembro que não se deve armar falso em ninguém. Quem arma falso nos outros, perdão no céu nunca tem. E quando eu pego num nove, me vem a recordação pelos nove meses ditosos da divina encarnação, que Jesus passou no ventre da Virgem da Conceição. E quando eu pego num dez, não posso mais me esquecer, que os dez mandamentos ficaram para os homens se reger. Quem cumpre esses dez mandamentos, não quer sua alma perder. E quando eu pego na sota, na dama, me lembro da Virgem Maria. De certo não fosse ela, hum, ai de nós o que seria? Se ela é mãe de Deus e do pecador na agonia. E quando eu pego num reis, vem logo na minha memória, que Jesus Cristo Poderoso é o Divino Rei da Glória, que não precisa de força para ele alcançar vitória. E foi assim, seu delegado, que na igreja eu fui rezar, agora toa suas ordens no que o Senhor desejar. Me ponha na cadeia ou me deixe retirar. O delegado pensou, pensou e não achou o que falar, viu que eu tinha razão e começou a perguntar. Por que razão eu deixava o valete sem contar? Oh, seu delegado, o valete é carta ruim. Eu nunca vi tão ruim assim. Por isso, quando eu compro um baralho, no valete eu dou um fim, porque parece com esse sargento que veio dar parte de mim.